Atenção, Matheus contra o Risco, fez o drible, alto demais, a bola sai, pra escanteio, perdeu a chance a equipe do Rosário Central. Ele deu o primeiro tempo, ah, não conseguiu a finalização. Confusão. Confusão do Risco, o Risco foi cobrar o jogador da equipe do Rosário Central. É, a confusão tá armada, o pessoal do Rosário tá tirando seus jogadores, até porque vence por 2 a 0. Confusão lá. Torcedor. 2 a 0 para a equipe do Rosário Central, o jogo terminou no primeiro tempo. Você vai acompanhando os melhores momentos, Thiago Chimil.